Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes, eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito Eu tô sem óculos, eu não tô no PC, o PC tá desligado Cês tão vendo que eu tô gravando aqui no meu nicho, ó mano, tudo desligado Vou mostrar pra vocês aqui Tô gravando aqui no nicho, né mano, pra dar um background legal Mas enfim, não é isso que eu queria dizer pra vocês, deixa eu só botar aqui de novo, né Demorou 10 anos pra dar um... Enfim, o que eu queria dizer pra vocês é o seguinte Desculpa se tá pegando vento, mas tá quente hoje, tá quente Se eu até vir mais pra cá, é que famiu Eu vou fazer loucuragem, mano, eu vou fazer loucuragem Eu vou voltar com uma coisa que eu fiz em março Eu fiz em março, mano, desse ano, eu gravei 3 vídeos por dia Vou tentar, vou tentar, gente Me animar a postar 3 vídeos por dia Mesmo, eu sei que às vezes eu passo live de 4 horas Mano, vou tentar postar 3 vídeos por dia Sempre ao meio dia Mano, vocês sabem, né? Sempre 11h30, na verdade, é um Nerd React, mano Já virou meio que automático isso, tá ligado? Então não tem o que falar Sempre 11h30, Nerd React, de manhã unboxing Algum vídeo diferente E de noite um vídeo mais elaborado Um vídeo de gameplay Um vídeo de vlog raiz, dependendo, né? Não sei que horas vai sair Mas, enfim, 3 vídeos por dia Esse aqui já é um vlog raiz Que eu tô falando dos 3 vídeos por dia Eu tô com uma afta na boca Então se eu estiver falando meio bugado Ah, cara, como dói uma afta embaixo da língua A afta comeu metade da minha língua Mas, mano, uma delícia Mas, enfim Eu tô tentando gravar 3 vídeos por dia Agora em setembro, né, mano Pra tentar me animar, gente Me animar mais com o YouTube Me desafiar Tipo Porque eu tava fazendo um vídeo por dia E era isso Às vezes era só um react Às vezes, tipo Às vezes não tinha nem vídeo, mano Então eu quero voltar 3 vídeos por dia Pra ver se vai dar muito resultado Como é que vai ser Pra mim repensar Pra mim ver os vídeos que deram resultado Os vídeos que não deram E, tipo, o servidor de Minecraft tá bombando, gente As lives de Minecraft tá bombando Mas eu quero que os vídeos de Minecraft bombem também, tá ligado? Não quero só que Ah, só as lives tão bombando Não, eu quero que os vídeos peguem muita view também, gente Porque os vídeos eu vou começar A trazer o pessoal do servidor O pessoal que tá virando membro e tudo mais Enfim Eu quero isso, mano Eu quero que os vídeos de Minecraft do canal Bombem também E eu vou começar a fazer mais vídeos De Minecraft, mano Além das lives, beleza? Enfim Teve novidades agora essa semana Seja membro Não sei se vocês viram Quem participou das lives tá ligado Se você não participou das lives Clica aí no seja membro Pra ver as novidades Mas, ó, os gatos tão se matando Mas é mais a respeito Do povo de Minecraft, né? E tem o fã de Minecraft ali Que tu pode Pagar 1,99 Entrar no grupo exclusivo Receber figurinhas E etc Já ajuda demais Como eu falei Em um vídeo específico pra isso Eu criei Esse estilo de membros Pra bancar o servidor de Minecraft Pra bancar Porque senão Ia ficar uma porcaria Pra fazer live Enfim, mano Eu já expliquei isso No outro vídeo Então eu acho que já saiu Se não saiu Vai sair daqui uns dias, tá? Mas se já saiu Dá uma conferida no canal Enfim, gente Eu queria dizer também Que eu ando muito cansado Galera Vida de trabalhador Não é fácil Se eu só gravasse pro YouTube, mano Eu faria uns 10 vídeos por dia Seria tipo resende, tá ligado? Mas como eu não sou Eu tenho que estudar Eu tenho que trabalhar Eu tenho que trabalhar de novo Porque eu tenho um outro Um outro job Que eu faço de noite E finais de semana Então é complicado, mano Complicado Acordo 6 horas da manhã Ou melhor 10 pra 6 da manhã Eu chego em casa 6 e meia Da noite Daí eu vou comer Arrumar o que eu tenho que ir Arrumar, dobrar roupa Arrumar o quarto Daí já tem que estudar Tem que trabalhar Eu tenho que gravar vídeo E daí Dependendo Se eu tô com tempo Eu abro outra live Vou dormir Tenho que editar vídeo Vou dormir uma hora da manhã Acordar as 10 Mano Tá cansativo, gente Tá cansativo Mas Sem sacrifício Não há vitória Como diria John Whitwick Do Transformers, né mano? Então É isso que eu prezo, mano É isso que eu prezo Eu faço o que eu gosto Então, mano Não me importo De tá cansado Eu sei que às vezes A gente precisa dar uma descansada Igual agora Eu fui dormir Eu ia dormir, mano Eu falei Eu vou dormir Mas eu falei Não, mas dá pra gravar Um vlog raiz, né? Tipo É isso que eu tô falando Pra vocês, tá ligado? Sempre quando eu acho Que eu vou parar Eu não consigo parar Eu pego a câmera E começo a gravar Um vlog pra vocês Eu tipo Eu não entendo Meu Deus Desliga-se Eu queria ter um botão Aqui de desligar Desligar o modo influenciador Mas não consigo, mano Eu peguei a câmera Comecei a gravar Comecei a fazer um vlog Enquanto os gatos Tão se matando na rua Não sei se vocês estão ouvindo Tá Enfim Tá uma loucuragem Eu quero saber De vocês também, gente Tô interagindo Tentando interagir muito Na comunidade Na aba comunidade E tô interagindo bastante Com o pessoal Do que tá me seguindo No Instagram Então me segue No Instagram Arroba Rafa Nunes Lá Que eu posto Muita fatisinha Eu tô lá Peço Se tá pegando um pouco De áudio Do vento Aqui, me desculpe Tô sem microfone Tô pelo celular E é isso, gente Eu tô cansado Tem coisas que eu preciso Comprar Tipo uma cadeira nova, mano Essa minha cadeira tá uma merda E uma mesa, né, mano Porque vocês viram Que a minha mesa é minúscula Olha só Mano, essa é a minha mesa Cara, não tem espaço A mesa tinha que ir até Aquele canto lá, mano Tipo Mas sabe quanto é que tá uma mesa? Tá 500 pila, mano E o YouTube não me dá isso Uma novidade também Pra quem chegou até aqui É que agora a gente Opa, achei que ia cair Agora a gente tem um editor novo Mano, o Gabetris Então salve, salve Gabetris Um vídeo que ele editou Que já saiu no canal Que tá assim, ó Uma delícia É os melhores memes De Spider-Man Sem volta pra casa Confera aí no canal E já comenta O que tu achou, mano Eu quero só ver E comenta aqui nesse vídeo Batata roxa, mano Eu quero só ver Quem vai comentar Batata roxa Quem chegou até aqui Então, mano Se tu chegou até aqui Você é um guerreiro Uma guerreira Ou um guerre... Herê Geron... Neutré Enfim, gente Era isso Já falei demais Os gatos tão se matando Tá bom, mano Vai dizer que não dá pra ouvir Enfim, gente Esse foi mais um vlogzinho raiz Pra explicar O que tá acontecendo no canal Pra falar um pouco das novidades E falar que eu tô cansado, né Então Gente Vamos deitar comigo Vem deitar comigo Não conta pra Duda, mano Vem deitar comigo aqui, ó Ai, Jesus Rafael is dead Mas enfim, gente Eu cortei o cabelinho também, ó Cês tão vendo, né Cabelinho cortado Eu tô tipo o Toguro, mano Toguro faz esse tipo de vídeo, assim Ele pega o telefone E começa a gravar E começa a conversar com a câmera Tipo os vídeos motivacionais Os bagulho legal, assim Mas enfim É isso, gente Então deixa o like Valeu, valeu E fui